Elas começaram a olhar as dificuldades e chegou um momento que eu pensei assim, caramba, eu não devia ter pego essa obra. E eu falei, não, calma aí, vamos começar a trabalhar. O que eu quero te dizer com isso? É, toma cuidado com aquilo que você ouve, porque muita gente é derrotada, muita gente é fracassada, porque o que entra no coração dela, palavras que, tá difícil, o Brasil tá em crise, isso, o que é ruim, você já sabe, cara. O que você precisa é de alguém que te diga a solução, então fica aqui uma dica pra você, se cerque de pessoas positivas, se cerque de pessoas que querem crescer, ainda se você não estiver cercado de pessoas assim, procura blindar a tua mente e o teu coração, porque a tua vida começa a mudar quando a tua mente muda, quando você não é influenciado e não pensa como a maioria, como a massa. Então, calma aí, eu não tenho ninguém que pensa positivo, eu vou pensar positivo e eu vou conduzir a massa. Amém, galera?